Fala pessoal, ligado no agronócio, estamos aqui no Paraná, na cidade de Presidente Castelo Branco. Estou no sítio aqui do Seu Antônio, muita gente fina e vamos apartar aqui uns bezerros. Vem com nós. Olha as vacas ali. A ideia é botar tudo para dentro do curral e depois separar o bezerro das vacas. São bem novinhos, hein, Seu Antônio? Novinhos, né? Esse aí não tem um mês. Ah, danadinho. E Seu Antônio, por que deixa essas cordinhas neles aí? É para amarrar eles separados. Para amarrar separado. É. Olha ali, não tem um mês esse aqui. Bonitinho, hein? É. Vamos lá. Essa aqui dá leite, hein, Seu Antônio? Dá. Olha ali, ó. E esse aqui é filhote dela? Não, esse é filhote da... Aquela negona lá na frente. Ah, aquela lá que está imprimido lá. É. Aí, Seu Antônio, faz esse trabalho todo dia. Todo dia. Todo dia que vem. Sol, chuva, sábado, domingo, feriado. Todo santo dia. Tira o leite, Seu Antônio. O senhor mesmo que ordenha elas? Não, a Maria. Ah, tá. A Maria que ordenha? É. E aí o leite, uma parte vende, outra parte faz queijo. É. Os que vendem aí eu vou entregar. Ah, o senhor faz as entregas? É. Legal. Eu ponho o leite na garrafa. Já temos pedido tudo, Seu Antônio? Tem. Tem. Hoje eu entreguei dez... Vinte litros. Vinte litros de leite hoje? É. Amanhã tem... Oito... Oito e oito e dezesseis. Amanhã tem dezesseis. Olha a vaca ali. Ela está brava com alguma coisa. Esse é o bezerrinho dela ou não, né? Não. Por que ela está brava ali? Não. Vem buscar eles, Seu Antônio. Mas é... Ah, deve ser, então. Elas andam na linha reta certinha. Seu Antônio, faz quanto tempo que o senhor cria essas vacas aqui? Vinte e três anos. Sempre trabalhando com o vácuo, com o leite e com o queijo. Não, antes eu tinha um pedaço que era café. Ah, antes tinha um pedaço aqui que era café. É. É. Elas dão o trabalho da flor. Ah, dão o trabalho da nato, Antônio? Ah, tem que levar para a mangueira. E tocar. Seu Antônio, o senhor falou aqui que está com problema com chuva aqui. Faz quantos dias que não sobe aqui? Cinquenta e dois. Cinquenta e dois dias. Aí é um prejuízo para o pasto, né, Seu Antônio? É. Prejuízo enorme, né? Aqui o senhor planta ali o capim na piê. É tudo aquilo ali é o do senhor? É. Aonde tem o na piê, meu? Aonde tem o na piê, do senhor? Aí o outro, cerca do verso, da cerca para lá é do meu sobrinho. Ah, da cerca para lá é do sobrinho, senhor. É. Ele queria vaca também? Queria. Antônio, essa vaca aqui está prena? Não. Não? É gordinha assim mesmo? É assim mesmo. Ele se reuniu tudo aqui. Eu vou lá, senhor, se eu não tocar aquele de lá para cá, posso? Pode. As vaca meio brava aqui, hein? Vou. Dar um pulo aqui e tocar. Uma vaca aqui. Passou do... Passou do ponto. Ali, ó. Ele está com o filhote. Pelo que eu vejo aqui, a maioria das vacas dele estão com o filhote. São sete vacas que ele tem. O danado. Esse gatinho. Vamos. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Será que a vaca não me estranha ali, né? Vamos embora. Vamos embora. Essa aqui está com o filhote, ó. É assim que é a cabreira. Vai ter que entrar. Vamos embora. Vamos. 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 Vamos para dentro. Vamos. Vamos. Vamos, né? Vamos lá, bezerrinho. Tem que ir para dentro. Vamos. Vai. Vai. Olha lá, seu Antônio lá no fundo. Já está. Prendendo os bezerros. Vamos. Tentar pegar na corda desse aqui. Só que eu tenho que ir meio distrair. Vamos lá. Vamos. Você também. Vai. Vai para dentro. Vamos. Vá dentro. Chegou mais um ali O outro já entrou Deu certo esse Antônio? É Agora vou ficar aqui pra não deixar o bichinho sair Apartou tudo Dois Quatro Seis bezerros Um mais velho Mais novo Tem mais um ali Ah tem mais um lá Ah tá Esse aqui Ah tô vendo aqui Esse é o mais velho da turma Seu Antônio Tudo nascido aqui Nasceu aqui Ajudou no parque de algum aqui Ajudou né Nasceu com bezerro virado Nasceu com bezerro virado É Aí dá trabalho né Seu Antônio Aí foi a gente chamar o veterinário pra me tirar ele Ah chama Mas não perdeu não né Seu Antônio Não Olha como são bonitos As bezerrinhas Tudo macho Seu Antônio não Não tem uma fêmea Tem uma fêmea Cinco Cinco macho e uma fêmea É E as vacas aqui é só no leite É Aquela ali é grande Vaca nova Tudo vaca nova É de três cria Duas cria Três cria Duas cria Uma cria Mas todas aqui já deu cria Uma vez Todas São sete né Que o senhor falou É sete bezerros e sete vacas Sete bezerros e sete vacas Aí vai nascendo um por ano Seu Antônio Elas vão vir uma vez por ano Ou o senhor Dá um tempo Uma vez por ano Uma vez por ano É Todas elas As que criou já Foi inseminada Já foi inseminada de novo Já está Tudo zero na barriga É O senhor Antônio aqui Ele não tem um boi Ele faz inseminação nas vacas É mais em conta O senhor Antônio Fazer inseminação Do que criar o boi É que a inseminação É certeza É certeza né É Não falha uma Não falha Tá certo Deixa eu segurar Para o senhor Antônio Pode vir Passar aqui No meio dos bezerros Aqui na propriedade Também Ele tem uma Sistema de energia solar Olha aqui Aqui atrás É a plantação De napier De nele De nele Seu Antônio, por que o senhor guarda e põe eles separados assim, um do outro? É porque tem pasta aqui. Ele come essa grama. Ah, ele come as graminhas aqui. Legal. Aí você distribui ele aqui pelo sítio. Eu prendo três aqui e três vai lá para o fim. Entrei no trabalho aqui também. Vai soltar eles aí dentro? É, pode soltar. Olha se fica aí pastando e se alimenta. Tarefa concluída, senhor Antônio? Não, a metade. A metade sim, né? Agora eu tentei jogar essa água fora, pôr uma água limpa aí. E pôr água lá para aqueles três que nem ficam amarrados lá. Cuidar deles tudo. Pôr água! Tchau, tchau! Isso daqui cada dois dias tem que lavar, senão junta o mosquito da dengue. Não pode deixar, né? É. Não, não. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ajuda o agronóstico a chegar no maior número de pessoas possíveis. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, siga nossas redes sociais também, arroba o agronóstico. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.